Música Olá meus amigos, minhas amigas, muita paz e muita luz a todos. Sejam bem-vindos ao pão nosso de cada dia comigo. Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário no vídeo, fazendo do vídeo um caderno de prece. Interaja conosco, compartilhe, se inscreva no canal, se torne membro do canal. São ações que muito nos ajudam. Hoje eu venho falar do lançamento Trabalhadores Invisíveis. Quer saber um pouco mais acerca de uma colônia espiritual? Neste livro, em que foi o primeiro livro psicografado por mim, ditado pelo espírito de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, aqui ele vai nos narrar um pouquinho uma colônia espiritual acima da cidade de Itapira. Colônia Esperança Chico Xavier. Então, se você tem interesse de saber um pouco mais sobre cidades no mundo espiritual, na descrição do vídeo tem a loja virtual, ou se não, você está vendo aí na sua telinha, lojaacaminhodaluz.com.br. Entre na loja e adquira o seu exemplar. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro Dia a Dia, com Chico e Emmanuel. Diz o benfeitor, O que Emmanuel quer nos dizer com esta frase? O que ele quer nos orientar? O que ele quer nos ensinar? Calúnia, difamação, críticas. Quando não se tem o que falar da pessoa, é muito comum que se inventa. Ainda faz parte do nosso mundo. Jesus, ele não devia nada para ninguém. Foi perseguido, caluniado, difamado e teve o fim que nós conhecemos, na cruz. Há pouco tempo atrás, tivemos conosco o Chico Xavier, um extraordinário ser humano. E ele passou as angústias também com a família, no trabalho, no centro espírita. Veja, ele, o médium que foi, o missionário que foi, e nós? Que ainda temos tantos Espíritos que nos cobram os desacertos de outrora. Será que não é também prudente, cabível, de analisarmos que precisamos mudar a mentalidade? Quando eu entro na mesma faixa do agressor, eu estou nutrindo com ele uma simbiose. em que eu alimento o ódio nele e ele alimenta o ódio em mim. No final das contas, nós dois adoecemos. Agora, quando a pessoa inventa, cria, fala a nosso respeito, e nós não alimentamos com o mesmo pensamento, é como se criássemos uma barreira. E ali, não adentramos na mesma faixa pensamento, tão estudada por André Luiz em suas obras. Pensamento é vida. Pensamento adoece o indivíduo. Pensamento desequilibra o organismo do indivíduo. Então, não é todos os pensamentos que nós podemos alimentar, que nós podemos ter. É necessário cautela, é necessário prudência, é necessário atenção. Então, é muito bom frases como a de hoje, que nos alertam e nos mostram novos horizontes. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora.